Eu não sei que estava nenhum, Johnny Tá indo ao direita Direita, tá indo Morre Vai, já tá ali Que? Marca aí, marca aí Vai, 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 vai Vai que eu tô na marcação, tô na marcação, tô na marcação Tô me vendo que cê tá na marcação Caralho Eu já tinha que estar aqui pela direita Ó, deixa a gente Deixa a gente, deixa a gente Agora não dá mais pra voltar É agora, arraiga Acabei com as balas Dá água pra voltar sim Dá água pra voltar Cadê esse cara? Ó, pegaram um carro aí, ó Outro aqui, outro aqui, outro aqui também Outro aqui também, ó Acabou meu super pulo, galerinha Não, 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 não A loja grudou embaixo da terra Putz Ah, tá Vou colocar ali Vou botar esses cara pra mão lá Não quero nem saber Ah, tá Vamos ver, vamos ver Voltei, voltei, voltei Quase morreu Não estouro nas costas dele Foi a minha fintech Pra, 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 pra governo dos senhores Melhor ainda Eita, pera dentro aqui, ó Tem o cara atrás do caminhão ali Na ponta do... Opa Sempre tá quebrando aqui Ai meu pai Derrubei Ai meu pai Piedade de bosta Placa, aqui ó Olha os caras vindo por baixo Filipe, Filipe Tô me estressando Tô me estressando já com esses caras da ideia Chegando a gente Tô confiando mais Alguém me helpa Comi, 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 comi Comi Alguém me helpa Alguém me helpa Calma marjetinha Tá aqui dentro Tá aí dentro, são dois, são dois, são dois Opa da voa Tá com pouca placa Ah, tem um aí fora Eu tava arrastando uma retinha Ô minha equipe Ô minha equipe Minha equipe Minha equipe Eu tava junto Tá muito chorão, meu deus Terto, honorado Pode entrar na próxima vaga Que soltário tá divertido Que soltário tá divertido Que soltário tá ativado Agora é tudo nada Feita a tua parte Até morrer Tá morto Olho Olho, olho Rapaz do céu Tô roubando todas Ah não, porque eu já sabia que matou Olha a da mãe Tem mais um aqui no telhado Aqui, ó Tá em maia Ai, botou só um Botou só um sorriso com o gato dele Pra tu Fico de snipe Curioso, né? Pois é Curiosidade matou o rato Ah tá, 24 Eu vim do inimigo Mais gatos Não é rato não Morreu Felipe, Felipe Dois ali, ó Passou dois ali agora, hein Cuidado Olha lá Olha lá Olha lá Saiu? Perfeito pra tu pegar Quer saber? Dá uma olhada aqui Vou matar esses caras Ué, morreu, cara Tem mais Não, mas tinha mais um Tinha mais um Tinha mais um Tinha mais um É, então Tinha algum time que eu tirou nele Ah, a direita é marcando Olha o cara se atravessou na rua aí O cara se atravessou na rua aí Eu vi Nossa, alguém me roubou na mão Vou ficar muito burro O cara foi rasgado Ah, eu ia roubar, mano Caralho, mano Você já também roubou primeiro que eu Caralho, eu derrubei esse cara Tem caixa de placa aqui Alguém quer dropar Eu preciso Regulando Dupei que derrubei Torrivi roubei Roubei esse though Está alv sizi X. Nossa, como é que esse cara não morreu? W г F*** Droga R relação Direita, 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 direita. Isso aí, isso aí. Direita, direita. Ai, mas não sai de jogo no meu pai. Na esquerda também sai. É verdade, ele quer. Lá vai ele, ó. Corre não! Corre não, porra! Respeita! Respeita! Comendo! Bravo! Aqui, ó. 421! É, agora mais uma galera pra o cota aí. Vai pro cota! Com escada daqui do lado de cima estiver descendo, vai arraigar ele, filho. Tem um cara aqui, ó. Embaixo, ó. Tem um cara aqui, ó. Com escada daqui do lado de cima estiver descendo, vai arraigar ele, filho. Nossa, roubou minha quinta. Cara, comprou todo mundo. Ah, tá levando um esporte, mano. Coloca ali embaixo, meu pé. Meu pé no joelho. Vem inimigo no chão. Valeu, vespa. Caraca, ele tem cinco caindo de paraquedas. Caiu de vez. Caiu de vez, caiu de vez. Caiu de vez, caiu de vez. Caiu de vez aqui, ó. Tem ninguém aqui atrás não, é? Feito já. Velho, caiu todo mundo ali. É isso. Tem munição aí? Feito! Não, volta a ver se vira. Ih, olha lá. Só falta um. Vou finalizar ele. Vou afinalizar ele. Se eu deixar as minhas minhas minhas, vou afinalizar ele. Vamos a se tirar. amassamos, 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 eu joguei bem no começo, comecei a jogar 5 cunhal depois deixa, deixa, deixa eu ver, se eu matei menos de 10 eu nem comemoro você sabe que você mata uma ano de 10 Obrigado, meu irmão. 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 É uma parada da agressão contra o Pedro, lá do preparador físico? Fala legal, Gigi. É só pesquisar na internet, José. Olha o que, Bí? e aí o que eu fazia mesmo oi 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 ele aprovado de vez em quando lá agredido preparador parece que é real mano pedro do flamengo é agredido por preparador físico da olhe e deixa clara insatisfação atacante não reagiu após levar um pouco na boca mas a pessoa que não gosta do trabalho da comissão técnica ai vendedor quando elaницы ai e aí e aí quebra né ó aí quebra ó não há alguma coisa aqui ó não é é é é